Salve muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal E hoje eu estarei trazendo mais um vídeo De reação pra vocês, beleza? Adoro! O iceberg dos Analog Orrors Cara, eu não sei se eu pronunciei esse negócio certo, tá ligado? Mas eu estarei vendo com vocês agora naquele mesmo Esquema de cima pra vocês verem minhas reações É lá no canal Daishinkawa Eu acho que é assim que fala Foi até sugerido em uma das lives que eu fiz Aqui com vocês no Youtube, não se preocupe que eu ainda Vou voltar a fazer, que o meu tempo tá meio Corrido, agora eu tô praticamente com dois canais Então eu tenho que saber administrar isso aí, né? Tem a Twitch Mas bora acompanhar esse vídeo aqui naquele mesmo esquema É aquele esquema, né? De vídeo de terror Vídeo de, sei lá, de iceberg Geralmente sempre tem uma pegada mais Mais séria, mais pro terror, mais Uma coisa mais sombria, por assim dizer, né? Então só bora acompanhar aqui pra poder entender essa parada Beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Bom, eu ia falar que a Black Shark tá ali Mas agora eu tô num cenário chroma aqui Quer dizer, não, é que eu mudei de casa agora Agora eu sou rico, por isso que eu tô com esse cenário novo Aham! Você já sabe o esquema, né? Hater pega a Black Shark, beija à vontade Continua me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Se em relação você demora, bora para o que interessa Direto para o react, é claro, depois da vinheta Valeu, vá! Opa! Eu sou o Daishi E sim, baby! Esse é o Iceberg dos Analog Horror Só que antes de tudo, eu gostaria de explicar Terror analógico não é a mesma coisa de ARG e vice-versa Algumas séries pegam elementos de cada e isso é fato Eu só tô salientando essa informação Pois com certeza alguém vai comentar que não coloquei alguma série aqui Que na verdade era um ARG maior do que a Bíblia Esse Iceberg não é focado em mostrar ARG E pra quem não sabe o que é o famoso Analog Horror É praticamente que basta só que pegando o estilo de vídeos antigos Então a qualidade de imagem ou de edição de vídeo das histórias É arcaica de propósito Esse estilo se baseia muito no fall de footage Pique a Bruxa de Blair E o filme paródia que o Eminem fez Várias das obras mencionadas são séries imensas Nem saber que o Eminem tinha feito um filme paródia, mano, na moral Vou me aprofundar tanto, pois Senão eu acabaria falando muito e o vídeo ficaria bem arrastado Eu vou dar apenas um resumo de cada série Pra vocês entenderem do que se trata Separando do mais conhecido até os mais obscuros Beleza Sem mais enrolação Bora pro vídeo Bora Bora pro vídeo A voz do cara é braba, hein Superfície, vamo lá Começar tranquilamente Eu não poderia começar a falar sobre Analog Horror Sem mencionar uma das séries mais importantes pra popularização desse gênero Local 58 Local 58 é uma série antológica criada por Crazy Straub Que conta uma história sobre desconfiança, heresia e medo de um inimigo desconhecido E diga-se de passagem, é um inimigo extremamente poderoso A série tem vídeos conhecidos diferentes Dava instruções do que ser feito no caso do país se render a uma força inimiga Eles não especificam que força inimiga é essa Mas as instruções praticamente pedem pra todos os cidadãos americanos cometerem suicídio E ainda falam sobre uma tal pose de vitória Mano Você tem que deitar no chão e olhar para o céu Beleza, esse plano de fundo aqui já tá muito suspeito Só que isso daqui é só a pontinha do que estava por vir Futuramente na série, a lua entra mais em evidência Só que não se tratando de um corpo celeste E sim de uma criatura viva e imbatível Pochete, mano A lua Chama o Piccolo Caralho, bicho E eu, hein Atualmente a Local 58 tem 9 episódios E a cada 1 milhão de anos é lançado um episódio novo dessa série O Gris é um cara bem ocupado Só que cada episódio vale a pena Deve ser trabalho fora igual a mim Bem-vindos ao Show da Vida O programa onde você vai conhecer mais sobre o planeta em que vivemos Só que antes falaremos sobre a empresa que está distribuindo essa fita Gemini Home Entertainment Uma série criada por Remy e Abudin E que prova que o terror analógico também é para amantes de biologia e do cosmos O primeiro episódio que se encontra nessa plataforma futurista Fala sobre os animais mais estranhos do mundo Temos uma galinha muito fofa Uma corujinha camarada E depois... E depois... Woodcrawlers são ótimos caçadores encontrados por toda a América do Norte Capazes de se moverem pelo ambiente sem fazer nenhum barulho Eles preferem fazer ninhos em casas com famílias grandes Onde podem se adaptar com mais facilidade Vocês vão ouvir eles gritando Poxete Ele roubou suas vozes What the fuck Que isso? A verdade sobre essa série... Mano, eu acho que... Peraí, mané Isso aqui não está meio estranho não Acho que eu já vi uma parada dessa aqui em algum lugar, mané Eu não lembro de... Quer dizer, eu meio que me lembro vagamente de ter visto isso aqui em algum lugar, cara Isso aqui não me é estranho Sei lá O que é a Gemini Home Entertainment? É que está acontecendo uma invasão alienígena Sendo comandada por Iris Uma criatura cósmica imensa que domina planetas introduzindo suas crias Que são os Woodcrawlers e aliens derivados Essas criaturas se apossam do corpo das pessoas Infectam a fauna local E praticamente ninguém sabe da existência dessa desgraça Atualmente a série tem 18 episódios E o jogo que veio para complementar toda essa história Ah, agora eu acho que eu estou lembrando Acho que foi até desse canal mesmo Desse que eu estou vendo agora Não me é estranho Ele falou alguma coisa de um jogo Em relação a essa parada aí Agora... Caraca, mano, está muito vago aqui na minha mente Mas eu acho que eu já vi alguma coisa em relação a isso aí, cara Não me é estranho Eu só estou tentando puxar legal aqui, mas... Sei lá, não me é estranho que eu estou vendo até agora Sei lá Gigi, olha o barulho, Gigi As filas do Walter Ou então, The Walton Files Criada por Martin Walls Essa série segue um tema diferenciado Pernalonga de Chernobyl Das que eu já falei aqui nesse vídeo Aqui estamos lidando com animatrônicos ao maior estilo Five Nights at Freddy's Isso é o gráfico de cair a bunda usando animação para representar os acontecimentos da série E às vezes alguns trechos são gravados na vida real Agora um pouquinho da história para vocês entenderem melhor Tudo se inicia quando Jack Walton e Felix Cranken tiveram a ideia de criar um restaurante para crianças com entretenimento robótico Essa ideia se concretizou no verão de 1974 com o nome de Bones Burgers Certo dia, Felix levou os dois filhos mais novos de Jack para uma festa de escola Mas na volta para casa, Felix dirigiu rápido demais por estar embriagado E o resultado não foi outro Aconteceu um acidente com o carro e as duas crianças de Jack morreram Putz, tá muito Five Nights at Freddy's aí, cara Tá muito Daqui a bola é falar que ele pegou as crianças e botou dentro do animatronic e pronto Aí eles se transformaram É verdade Após esse acontecimento, o Jack desaparece Porém a burgueria é inaugurada do mesmo jeito E umas paradas meio sinistras começam a acontecer Principalmente envolvendo o animatronic e o bom Atualmente a série tem três episódios Fora os episódios secretos e conteúdo extra relacionado à obra Nossa, que coisa bizarra, mano Na moral, chega a dar até uma estranheza O local onde você entra por puro azar Milhões de quilômetros com vários níveis, criaturas e obstáculos Sem nenhuma certeza que existe uma saída O que dizer do fenômeno que foram as backrooms? De uma simples imagem postada por um cara aleatório no 4chan O negócio expandiu a níveis SCP Foundation A internet moldou as backrooms No momento que eu tô gravando esse vídeo A gente já chegou ao ponto de que o conteúdo sobre backrooms é praticamente infinito na internet Então eu vou falar sobre a série do Kane Pixels Essa série apresenta o conceito de que na verdade as backrooms se tratam de um experimento do governo americano O projeto KV31 Desenvolvido pela fundação Async na década de 1980 Com o objetivo de criar armazenamento ilimitado E um espaço residencial Capitalismo em cima de uma realidade alternativa Mano, essa daqui foi foda Os funcionários da Async também se referiam ao projeto Os caras tão com roupa de astronauta, mano Backrooms Certo dia, nos anos 90 Um jovem chamado Kane estava fazendo algumas filmagens com seus amigos Até que ele entra nas backrooms por acidente E lá ele tenta encontrar alguma forma de sair desse lugar Inclusive existe uma criatura perseguindo ele lá dentro É, manos Isso daqui lembra um pouco uma série bem famosa por aí A série atualmente conta com 11 episódios Mas existem alguns que estão não listados dentro do canal Interessante, mano Ah, maluco, já pensou você entrar num lugar Que é tipo um labirinto dentro de uma casa Que, mano, eu só me imagino esse tipo de situação Numa mansão de rico, tá ligado? Que eu vou te contar, mano Agora essas salas aí vazionam, mano Tá ligado? Com nenhum móvel, nenhuma pessoa, nenhum movimento E talvez assim Sei lá, assombração, né? Pra quem acredita, não sei Um negócio meio esquisito, mano Tem uma dela catáloga que se passa no condado de Mandela Onde seus moradores estão sendo ameaçados por criaturas conhecidas como alternates Ok E como o nome já diz São versões alternativas das pessoas Eles são os vilões principais da série E são farsantes querendo se passar por membros da sociedade A parada desse bicho É que ele é arrombado pra caralho A forma que ele ataca não é direta O que ele faz é atormentar a pessoa Ao ponto que ela se mate voluntariamente Nossa, mano Fora que os alternates também tem categorias com poderes diferenciados Por exemplo, os tulpas Que conseguem atacar se escondendo em televisões Ou espelhos Mano, é sério isso? Imagina se tivesse um que se transformasse em objetos da casa, né família? O que seria? Ai, ai Atualmente a série possui 3 volumes Com um total de 13 episódios Eu não vou comentar muito sobre Mandela Catáloga Porque tá muito batido E com certeza todo mundo tem um mestrado dessa série Eu só vou falar o básico Porque, né? Vai que você se interessa e quer pesquisar mais Tem muito vídeo sobre isso E tem até mod de Friday Night com Mandela Catáloga Pelo amor de Deus Esse daqui tá muito famoso Da hora Maneiro, mano Águas rasas Ih, mano A gente ainda vai chegar nas águas rasas agora, mano Ag... Agameno O que? Agameno Agameno Nem deu o tempo de ler Enfim No ano de 2571 Hã? Uma fita de videocassete foi encontrada Em uma pilha de destroços das ruínas De um certo planeta azul Ih, rapaz Será que tá falando do nosso planeta? Ih, mano Mas em 2500 O que você está prestes a testemunhar Não será o conteúdo do cassete mencionado Hum Cassete Isso é uma gravação inteiramente diferente Hum Que isso, mano? Cara, essa musiquinha aí Ela me lembrou um pouquinho A abertura do Ben 10, tá ligado? Só que Com uma forma mais bizarra Com um teletub bugado de Paraguai Sei lá Que isso, mano? Por um momento eu pensei que era o Gerson Mendes, mano Ai Ai Eu pensei que era isso Esse vídeo contém efeitos visuais muito fortes Então, visando a segurança do público Eu não vou passar a fita inteira Ih, rapaz Na agulha é louca, hein Eu não tenho essas feiras escuras não, cara Mas quem tem, né? Fazer o quê? Hnmokotepachi Foi um vídeo criado em 2001 Porém que foi upado no YouTube Pela primeira vez em 2006 Essa parada é mais velha que muita gente Que tá vendo esse vídeo Na real, isso daqui é mais velho do que eu E você tem quantos anos? Tá certo que é um vídeo medonho Tem um maluco gritando de fundo Enquanto imagens psicodélicas Aparecem na tela Nossa O que chama mais atenção é a origem desse vídeo Por muito tempo acreditaram que o ágio dessa pessoa gritando Na verdade era a gravação de um abuso Só que eu já vou logo dizendo que Não era nada disso Esse vídeo, na verdade, foi feito por uma competição de artes A Destination Imagination, edição de 2001 Ok Em tempos em tempos, esse vídeo volta a ter relevância nas redes sociais Então devemos concordar que isso daqui é muito icônico Nossa, cara Que isso, mano Parece que a pessoa tá perdendo umas pregas pela primeira vez Sei lá, meu irmão Pô, negócio esquisito, cara E eu, hein Essa com certeza foi uma das séries pioneiras do Analog Horror no YouTube Mas que mesmo assim não é tão lembrada nos dias de hoje CHSS trata de uma criatura com a aparência de um cervo Que consegue adentrar na mente das pessoas e causar alucinações Aí vocês me perguntam Quem é que poderia criar uma monstruosidade como essa? Meu chapa A galera do governo fazendo experimentos em humanos Só que dessa vez não era o governo americano como a gente tá acostumado Era o governo russo querendo transportar algo por ondas eletrônicas Provavelmente pessoas O objetivo da criatura é rastrear e por fim é uma lista de pessoas envolvidas no CHSS Um programa criado pra estudar anomalias que aconteciam envolvendo os serviços de comunicação da época Essa história também utiliza elementos de ARG Já que temos influência de vários meios externos durante o desenrolar da série Como mensagens no Twitter e também imagens que se encontram na descrição dos vídeos Essa série aqui é muito, mas muito subestimada Só que seu impacto foi imenso Ela conseguiu inspirar até mesmo séries como Local 58 Então não poderia estar de fora desse iceberg Bom, isso daí é a primeira vez que eu ouço falar, então Cruzes Cruzes, mano Meu irônico citar FNAF VHS logo após ter o Altenfiles, não é mesmo? É Só que não tem problema Essa série criada por Skrimples Macgrimples Esse daqui parece nome de serial É uma releitura de Five Nights at Freddy's Mudando algumas coisas da história e adicionando mais conteúdo que dá profundidade no universo do jogo É muito comum esquecermos que esses bichos não estão aqui só pra nos matar Eles são espíritos de vigança que estão dentro dos animatrônicos Só que isso fica meio de lado pelo formato que os games seguem Você não tá aqui pra sentir empatia Você tá com medo e querendo que a noite acabe de uma vez por todas Ou então tá querendo tacar um martelo em uma voadora de dois pés na cabeça desses bichos Podemos até ter minigames e cutscenes que contam mais da história Só que não é o suficiente pra passar o sentimento trágico que a franquia possui É por isso que existem os livros oficiais e felizmente existem as FNAF VHS tapes Que não é o conteúdo canônico da série, porém que é muito bem-vindo Por curiosidade, é dessa série que vem aquele meme do Michael, don't leave me here Que é o William Afton gritando antes da sua morte pelo incêndio da pizzaria E inclusive, essa é a primeira representação decente desse homem que eu vejo na internet Um cara velho que se parece o Bolsonaro e não um homem roxo e gostoso Esse aqui é um clássico Muitos de vocês devem lembrar dos vídeos 333 Que fazem parte do Wyoming Incident O Incidente de Wyoming, ou então o Sequestro de Wyoming É um caso de sequestro de transmissão de televisão Os famosos hijackings ao estilo Max Headroom Um hacker conseguiu interromper as transmissões de um canal de programação local O vídeo possuía vários clipes de cabeças humanas mostrando várias emoções e poses E o vídeo era frequentemente interrompido por um anúncio de apresentação especial Diziam que esses vídeos causavam alguns efeitos em moradores que assistiam por um longo período de tempo As queixas incluíam vômitos, alucinações, dores de cabeça e etc Os especialistas determinaram que a causa desse mal-estar Eram as frequências tocadas regularmente durante a transmissão E dependendo da frequência, os olhos poderiam vibrar sutilmente Às vezes induzindo alucinações visuais Família, eu posso afirmar que... Tudo isso daqui é lorota? Isso daqui na verdade é um argue imenso lá da primeira metade dos anos 2000 Que envolveu várias pessoas participando e se unindo pra solucionar o mistério em fóruns da época Eu não vou me aprofundar muito na parte do argue de Wyoming Incident Pois além do negócio se estender até hoje E corrijam se eu estiver errado Esse iceberg contempla séries de terror analógico Eu só vou abrir algumas exceções, pois tem algumas obras que misturam as duas coisas Tá, manda aí a braba aí pra gente Harmony and Horror Nossa, meu inglês tá fiazíssimo Harmony e o humor É uma série criada por Battington Badminton Eu realmente não sei falar o nome desse cara Battington 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 Que também já criou peças de terror analógico baseadas em FNAF Essa série fala sobre dois irmãos Arthur e Martien Greenhider Que juntos criaram a M&R Harmony Toys Que era uma companhia de brinquedos Com os negócios da empresa indo mal O Martien começou a se esforçar cada vez mais pra criar bonecos melhores Só que todas as vezes ele acabava falhando Isso levou a loucura por nunca ter aprovação do público Então a partir disso ele começou a criar diversas monstruosidades Ao ponto de assimilar pessoas aos brinquedos Toda essa barbaridade envolveu a sua família e até mesmo o cachorro de estimação E agora ele também usa esses bonecos pra cometer outros assassinatos Eu não vou comentar muito sobre essa série, pois o conceito dela é muito simples A parada mesmo é que a série possui uma cadeia extensa de acontecimentos É gente morrendo pra caralho família Tanto que a série atualmente possui 24 episódios Não vou nem relatar as semelhanças com Five Nights at Freddy's Já tá bem na cara que esse é um subtipo de analógio horror Confesso que sempre tive curiosidade em saber do que se tratava Monument Mythos Uma série criada pelo senhor Manticora Na época em que ele ainda produzia vídeos pelo nome de Alex Kansas Olhando por cima não dá pra entender do que se trata a série Isso daí eu vi recentemente Eu não lembro de qual canal Mas eu vi sobre isso daí Um negócio bizarro, meu irmão Bizarro pra um caramba Tá aí no canal, quem quiser ver também Tem react sobre essa parte aí E de Mandela Catálogo também Tem aí no canal também, quem quiser ver São monumentos da humanidade de uma forma muito peculiar Como se houvesse uma conspiração envolvendo essas construções Descendo um pouco na toca do coelho Descobrimos que cada monumento esconde uma verdade grotesca por trás A estátua da liberdade esconde uma criatura que se alimentava dos imigrantes que desembarcavam naquela região A ilha de Alcatraz na verdade era um ser biológico que agia como tumor E que com o passar dos anos consumiu a cidade de São Francisco E o monumento de Abraham Lincoln Era uma prisão onde as pessoas só eram alimentadas com uma sopa infectada Que as transformavam em algo fora da compreensão humana Toda essa série ainda se sustenta nos mistérios das árvores Entidades que emitem uma melodia capaz de destruir um ser humano E fora isso, conseguem emitir raios que distorcem o espaço e o tempo Então tá, né? Isso tudo tá dizendo, né? Aí, ó Ah lá, aquela... Obelisco lá Será qual é o nome dessa parada? Não sei Entortando igual a cabeça da minha... Né? Transmissão importante O governo brasileiro informa que chegamos ao fim de mais um ciclo Projeto de renovação nacional foi concluído com sucesso Desejamos uma vida próspera aos apoiadores Que tornaram esse sonho possível A sua chegada em nossas terras será muito bem-vinda Cruzes Que é isso, mano? Que é onde o cidadão brasileiro descanse em paz e o sacrifício será eternamente lembrado Que é isso, ô? Mano, isso ainda é água... Era... Mano, eu fiquei até... Mano EAS é uma abreviação para Emergency Alert System Sistema de alerta de emergências Esse recurso é utilizado para informar toda a população de um país sobre algum acontecimento importante Apresentando cenários de calamidade pública, desastres ou alguma ameaça de outro mundo Esse tipo de anúncio também é utilizado em várias outras séries de Analogue Org Por exemplo, quando o presidente do país anuncia que todos devem ter cuidado com a nova ameaça Que seria um antagonista da série em questão Não existe nenhuma série que se baseie apenas nos EAS São vários cenários soltos que qualquer pessoa pode criar e lançar na internet Beleza Beleza, curioso Super Mario 64 Acho que todo mundo já deve ter um amigo que disse alguma mentira relacionada a jogos Aquele tipo de cara que fala que um primo tinha a cópia do GTA V de Play 2 em 2009 Eu particularmente já caí em muitas fake news de jogos Pois é bem normal cair nesse tipo de boato Lembra até hoje, meu irmão Que a minha mãe e eu estavam no centro da cidade do Rio Isso eu ainda tinha o que? Nem 20 anos eu tinha, cara Mas... Não, minto Eu acho que eu já tinha Mas... Eu ainda nem conheci a minha esposa A gente tava passando por lá Aí eu tinha já um computador Meio caidinho já Mas já tinha um computador que dava pra rodar uns joguinhos ali e tal E aí tinha um cara vendendo 3 jogos Por 10, né? Aquele famoso 3 por 10 5 por 10 Enfim Aí, mas eu percebi que tava um negócio meio esquisito para um caramba E aí a minha mãe foi Não, eu vou comprar aqui Ela foi e comprou Quando eu cheguei em casa não tinha nada na merda do CD Era não ser música Não tinha nada a ver com o jogo Tá ligado? Porém tem uma dessas fake news que... Eu nunca vou me esquecer Cada cópia de Super Mario 64 é personalizada Super Mario 64 Classified é uma série onde Grinion Que é o criador da parada toda Tenta reunir várias fitas perdidas de pessoas que tiveram contato com esses cartuchos corrompidos As gravações escondem segredos sombrios envolvendo cada cartucho amaldiçoado E se passam durante ou depois do dia 29 de julho de 95 É bem específico De base devemos saber que o que está por trás de tudo isso é uma inteligência artificial E que ela altera o conteúdo de cada fita com base em quem está jogando Essa AI de fato começou a agir quando foi liberta pela pessoa que gravou a primeira fita Essa pessoa, que provavelmente era um programador Destruiu um núcleo dentro do jogo que era o que estava segurando esse mal E após isso cada cópia do jogo foi personalizada Criando uma memória falsa em todos que posteriormente jogaram o game Ih rapaz Blue The Blue Channel O canal azul Vamos lá The Blue Channel é uma série que obviamente fala sobre o canal azul O canal furry que passa foto do Sonic todas as horas do dia Beleza, brincadeiras à parte, mesmo sabendo que isso daqui é o sonho de muita gente Essa série conta com dois episódios só mostrando uma tela azul E no final dos dois primeiros essa criatura pálida aparece Certo mais o mistério da série do que o antagonista em si No terceiro episódio nos é apresentado a Talacina O medicamento que consegue alterar nossas emoções Agindo no nosso cérebro Ouça o nome do Sonic Call a número no seu aparelho agora antes que a sua comida tenha saído É... só um instante gente eu vou causar uma pequena distorção de cenário Vocês estão vendo esse cenário bonitinho aqui Mas eu vou ter que usar o meu poder Pra poder invocar a Black Shark Então só um instante Tive que quebrar a realidade aqui Pra poder invocar a minha Black Shark Volta, volta caralho Volta porra Volta caralho Fica aí porra Fica aí porra É o merda Ih caraca Vai ficar um pedaço Agora sim Tá Agora sim Não Agora não Puta merda Saiu do bagulho aqui A malha da realidade está muito fraca gente Infelizmente eu Eu não consegui resolver Completamente Vai ficar aparecendo um pedacinho ali em cima Mas não tem problema Não preste atenção nesse pedacinho ali em cima Mas a Black Shark está perto aqui Agora de vocês Vocês podem aproveitar e dar uma beijadinha aí Tá E se sentirem seguros Sim Vamos lá Você é louco bicho Que merda é essa E eu hein Até arrotei aqui Vamos lá O comercial vintage assustador para um restaurante antigo Chimp Chimpas Foi proibido de ser exibido na televisão Devido aos seus visuais perturbadores Assustando as crianças O boneco animatrônico Chimp Chimpa Foi descartado e colocado em um armazém Todas as cópias do comercial foram destruídas nos anos 80 Porém o vídeo surgiu anonimamente na internet Muitos anos depois Essa série de terror com animatrônicos Dá ênfase mais no macaco Chimp Envolve todo esse bang de possessão E assassinatos bizarros que ocorreram num restaurante O que é isso? Eu não consigo fazer isso Eu não sei Eu não sei Isso não é muito bom Não Isso é isso O que é isso? O que é isso? Eu sou desculpa. Eu sou desculpa. Por favor. Eu sou desculpa. O que faz essa série se destacar é o seu nível de produção, que conta com atores reais que contribuem para a imersão dessa peça de terror analógico. Teve um orçamento generoso em cima dessa parada. Ironicamente, Chimp Chimpa Tapes serve como complemento do jogo da Chimp Chimpas. Marketing é tudo nesse mundo. Aprendam isso, crianças. Kirby é uma das franquias de maior renome da Nintendo, sendo o Ser de Luz e Bondaria. Não se enganem, amigos. Até os melhores podem ser algo de histórias macabras. Uma semana antes do lançamento japonês de Kirby Superstar, um testador de bugs chamado Doni encontrou algo dentro do jogo. Um bug que mais tarde foi chamado de TMK, Too Much Kirby. Uma referência a um comercial bizarro do jogo. O Doni descobriu que esse bug tinha consciência e várias vezes abordava o testador querendo saber da sua origem. Querendo saber porque ele nasceu, várias perguntas filosóficas. O Doni foi influenciado e colocou esse bug dentro de Kirby Superstar. Vários jogadores que entraram em contato com o bug tiveram as suas vidas tiradas, pois... Esse vírus fazia com que as pessoas quisessem terminar suas vidas no mundo real para viver num mundo de Kirby. E eu, hein? Águas profundas... Canal 7, Analog Archives, Eventied Media Center e uma gama de séries antológicas que fazem parte de um único universo. O universo da Tempest Filmes. Criada pelo Aidan Tick e pelo Matthew Scherfein, a Tempest Filmes possui vários curtas de terror catalogados no YouTube. Mas como estamos falando de terror analógico, eu vou citar o Analog Archives. Tem até analógico no nome, então isso daqui não passa despercebido. A maioria das gravações que vemos nessa série acontece entre as décadas de 1980 e 2010. Que contam histórias de três condados. O Summer Couch, o Rensen Couch e o Bugs Couch. O primeiro episódio, Segurança e Informação, é um alerta sobre uma estranha estática vermelha que pode causar convulsões e sangramento interno se vista na TV por muito tempo. Só que como um monologue horror, existe uma ponta do governo nessa história que por algum motivo está tentando encobrir essas gravações. Se nos mandamentos, vivo a Vila Santa em nome do Senhor, senão irá enfrentar a Condenação Eterna. O que é isso, mano? Beleza. É uma série que mexe com criaturas de outra realidade e envolve o terror cósmico. Essa entidade que aparece no vídeo é adorada pelos cidadãos do condado de Hensei. Aí vocês me perguntam, Oh Dashkawa, você disse que essa série se passa em três condados, não disse? Tá passando desinformação? Não, não, queridão. Me escuta. É exatamente isso. A série se passa em três localidades diferentes. Só que o que acontece é que as criaturas não apareceram em só um lugar. Também apareceram nos outros condados, causando eventos como desaparecimentos de pessoas e mortes por conta das transmissões com a estática vermelha. Fora que acontece uns dias aí que a parada fica meio bizarra e a galera fica louca no meio da rua. Várias das séries que a Tepest Filmes produziu possuem várias semelhanças com o Local 58 e de tabela o Analog Archives inspirou muito do que vimos em Mandela Catalog nos dias de hoje. Oh shit, mano. Cara, só a história sinistra, mano, na moral. O Connor Folk é uma criatura que aparece em vídeos que levam esse mesmo nome ou então fazem referência a ele. Esse ser foi criado pelo Alex Kansas, mesmo criador lá do Monument Mythos que eu sei que tem um tempo atrás. Esse efeito aí tá... 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 Chirruque demais, mano, na moral. Tem iceberg. E é dito que esse bicho é uma criatura interdimensional que vive em seu próprio universo dentro das interseções da parede. Ah. Das paredes, meu Deus. Plural? Incrível. Nos vídeos ele é visto saindo pra fazer uma boquinha. Com o passar dos dias a gente vê o enlouquecimento de Riley que está gravando as bizarrices que acontecem na sua casa perante a presença do Connor Folk. Na verdade, dos Connor Folk. Chega em um momento do vídeo em que o Riley consegue entrar em uma interseção da parede e lá dentro ele se depara com a morada da criatura. Cruzes. Que coisa horrorosa, mano. Já é ruim quando tem aranha. Agora aparece um bagulho desse aí, meu irmão. Até doido, é? É... Ué? E aí? Nossa, cara, que coisa esquisita, mano Nossa, isso daí é pra misturar o centro O Riley foi salvo pelas autoridades que foram até a sua casa Mas um exame mais aprofundado revelou que seus órgãos haviam sido dobrados de alguma forma Claramente por ter entrado em outra dimensão Nossa, caraca, CRT CTR Anomalias é um compilado de fitas que se passam em anos diferentes Dos anos 60 até os anos 2000 Analisando as fitas em ordem cronológica É revelado que o governo americano estava planejando alguma tramóia envolvendo testes em humanos E com certeza algo deu errado no meio do caminho E sim, pra quem tá se perguntando, a gente tá falando do MK Ultra Os testes ilegais de lavagem cerebral que a senhor orquestrou durante a Guerra Fria Em resumo, algo se soltou dos laboratórios de pesquisa E causou mortes em regiões mais afastadas dos Estados Unidos E o governo americano tá trabalhando pra limpar a cagada que fizeram O vídeo que mais se destaca dessa série é o vídeo dos anos 2000 É literalmente um avião caindo com várias pessoas desesperadas gritando Em... Oi Mano... 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 A Sarah conseguiu ter acesso aos dados do primeiro jogo do Sonic e a partir desse ponto ela partiu em busca de vingança contra seus amigos que a traíram no passado. The Smile Tapes fala sobre uma droga que fazia com que seus usuários ficassem com um sorriso bem grande em seus rostos. É o do Coringa, aquele gajo do riso do Coringa. Coisa horrorosa. Então o que aparece nesses vídeos deu um tapa na pantera. Com passadas semanas, as pessoas que usavam essa droga aparentavam estar enlouquecendo e as risadas ficavam cada vez mais maníacas. Esse era o começo do surto causado pela droga do riso. Ou mais precisamente, por um fã que já estava no planeta há milhões de anos. O que eu vou parar aqui por meio da panspermia? Aquela teoria que diz que a vida vem no espaço por meio de meteoritos e corpos celestes. As pessoas infectadas pelo vírus se tornam violentas e brutais, tentando infectar o máximo de pessoas que puderem agir em um sistema de colmeia. O que prova que todos estão conectados. Um fogo inteligente que tá fazendo de tudo pra se espalhar pelo mundo. Vários diários de investigação relatando chacinas cometidas pelos infectados. E fora isso, pessoas tentando sobreviver a esse mundo caótico. Sejam bem-vindos ao novo Resident Evil. O criador da série, Paturico, recentemente começou a trabalhar em Telayabove. Na real, ele já tá trabalhando nessa série há bastante tempo. Essa é outra série de analógio horror focada em uma conspiração envolvendo Neil Armstrong. Só que aparentemente, as duas séries não se conectam de nenhuma forma. Já que claramente, o governo americano lançou uma bomba com o objetivo de acabar com os infectados. Não tem nem como ter continuação a partir daqui. Abismo. Ih, rapaz. Será que ele vai chegar até o inferno aí? Eita, mas... Oh, efeito 10 de 10, hein? Por que que toda gravação dessas paradas... Vamos supor que fosse uma parada real, né? Que eu sei que não é. Isso é tudo... Enfim. Mas vamos supor que o negócio fosse real. Por que que a gravação nunca é boa, meu irmão? Sempre é com uma câmera de péssima qualidade que fica chuviscando mais no lugar que chove para um caramba. Que eu não sei dizer agora qual é o nome do lugar que chove para caramba. Mas acho que não tem algum lugar específico que chove para caramba. Mas acho que você entendeu onde eu queria chegar. É, meu irmão. Igual aquelas câmeras também que dizem pegar supostos fantasmas que atormentam as pessoas de noite quando estão dormindo. Sei lá. Aí a câmera é horrível, tá ligado? Sei lá, meu irmão. Esses pessoal aí de fantasma é igual a de câmera ruim, né? Só pode. É, amigos. A natureza por si só já é algo fatal para todas as criaturas vivas. É verdade. E a situação fica pior se você considerar temperaturas extremas. O inverno de 83 é ambientado em Fall Circle, Minnesota, onde vários desaparecimentos bizarros aconteceram na região. A situação muda drasticamente quando entramos em contato com a criatura que toma forma de um boneco de neve e atrai as suas vítimas usando uma voz humana, enquanto a tempestade de neve ameaça a cobrir a cidade inteira. Cruzes. O que é isso? Alan, I'm glad I'm empty. Alan, I love the chill. It's so cold. I'm numb. And the rest of your life in winter. I'm so cold. Shiver in all the empty. Share in all the empty. I'm so cold. I'm so cold. I'm so cold. Estou tão frio, estou tão frio, estou tão frio, estou tão frio. Ahm. Oh, shit. Tang Vírus. Esse é o nome dado a um compilado de vídeos do canal Vintage Age, que unidos formam uma única série. Aqui a gente está lidando com um vírus que afetou a água de um pequeno condado chamado Tangiparroa. Esse condado havia sofrido enchentes no passado e o rio da cidade acabou ficando mais próximo da região, rio esse que estava contaminado com uma espécie de verme. Tudo começou a ficar estranho quando transmissões do governo começaram a passar afirmando que beber água era necessário. Beber água é vida. Só que em contrapartida, o sinal de TV era invadido com mensagens dizendo que a água estava contaminada e que não deveria ser consumida por ninguém. Beleza, vocês já devem ter percebido que o governo claramente estava induzindo a população a consumir esses vermes. E o motivo disso era que as autoridades da cidade já estavam contaminadas pelo Tang Vírus. Esse vírus consegue crescer no corpo humano e controlar as pessoas para que tarefas possam ser realizadas. Fora que o vírus não faz apenas isso. Também tem chance de ele transformar elas em anomalias. Corticeps, mano? É o novo The Lash of Us, mano? Vermes aparecendo no corpo e, além disso, animais também podem ser contaminados. Ih, rapaz. Isso eu não sei ler, não. Parabéns pela compra de seu Sommel Dream Viewer, da Sommel Microtechnologies. Você está prestes a embarcar em uma jornada de descoberta no reino mais misterioso de todos, o mundo dos sonhos. Esse dispositivo fenomenal que vocês estão vendo é um Sommel Dream Viewer, onde você poderia registrar seus sonhos por fotos, a não ser que algo muito estranho estivesse acontecendo com o sonho das pessoas. Nesse primeiro vídeo, já nos deparamos com um homem relatando que tinha visto uma figura com os olhos fluorescentes e a pele feita com papel de tela para pintura. O vídeo, então, nos explica de onde os pesadelos vêm. Alguns sonhos desagradáveis são normais. Ao vivenciar um pesadelo, é importante ter em mente que as coisas que você testemunhou não são reais. Está tudo na sua cabeça. Será? Se você experimentar um aumento na frequência de pesadelos, pare de usar o Dream Viewer. Estamos presos na sua cabeça junto de você, esperando o seu retorno. Beleza, já deu pra perceber que a parada tá fedendo. Ainda mais quando descobrimos que o FBMI tá dentro desse bolo de informações. O FBMI é literalmente o FBI da metafísica criado pro universo dessa série. E eles têm envolvimento na criação da Sommel Microtechnologies. Com certeza esses caras sabem o que tá acontecendo no sonho das pessoas. Acho que não. Esse vídeo foi... Cala a boca! Sim, você não tá entendendo errado. A gente chegou no arquivo X do terror analógico. Terminava Lions é uma série que nos apresenta mídias perdidas e alertas de emergência de vários lugares dos Estados Unidos. Acontecimentos que não eram pra ser sobrenaturais, na verdade, estavam sendo encobridos. Essa organização não tem fins lucrativos. Ela só quer mostrar pro mundo os podres que o governo tá escondendo. E como a gente viu nas séries anteriores, eles não fazem pouca coisa. O que eu acho interessante dessa série é que na descrição de cada vídeo nos é apresentado um relatório de como eles conseguiram a fita. Como foi que a parada se desenrolou, a investigação e etc. É uma experiência a mais que deixa a obra bem completinha. Eita família, que é muita série que tá aparecendo na tela aí agora, né? É mais um mural aí de pessoas importantes. Tem uns aí que realmente fizeram uma falta nesse iceberg. Mas, infelizmente, eu não consegui colocar por conta de tempo, de agenda, todos esses fatores externos. E é por isso que eu peço perdão. Tem muita parada aí que eu resolvi não catalogar nesse vídeo. Pois se eu colocasse tudo, ia ficar muito repetitivo. Mano, é um vídeo que tem mais de três séries inspiradas em FNAF. E eu nem cheguei a falar de Little Reds Transfer. Eu não tenho muito a reclamar de como é que funciona esse mundo do terror analógico. É muito bem inspirado em outras séries e acaba que satura tudo, pois as ideias acabam. É por isso que tem muito criador que apoia suas obras na qualidade da narrativa ou na qualidade visual do produto. Um exemplo é o próprio Barrington, que é um monstro na edição. É por isso que eu não falo muito sobre terror analógico e arg no canal. Esse é um nicho que tá entrando em estado vegetativo e talvez só se renove no futuro, da mesma forma que aconteceram com as creepypastas. Fora que quando lançar algo legal já aparecem uns 30 vídeos de teoria do assunto. É, é verdade. Eu sei que cada um faz o seu máximo pra entregar um bom conteúdo e eu respeito isso. Mas não é uma parada que eu tenho interesse de participar. Papo reto, cara. Eu faço muita piada, eu gosto de fazer vídeo longo, mas, cara, fazer um vídeo imenso como esse em uma semana, meu querido, aí ó, tô pedindo arrego. Papo reto. É por isso que se você quiser apoiar o canal, você pode compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Eu sempre tô aqui tentando trazer o meu máximo pra vocês e tentando fazer o meu melhor, mesmo que às vezes isso não esteja ao meu controle. Mas enfim, eu sou o Dashkawa e espero vocês na próxima semana. Valeu. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Bom, amigos, esse daí foi o Dashkandashkawa. Sei lá, acho que é assim que fala o nome dele, cara. Eu peço perdão aí pra, de repente, pronunciar o nome do cara errado. Mas, cara, essa parada de... Clippass também, né, que ele falou. Mas de iceberg é um assunto muito interessante porque meio que faz a gente sentir aquelas coisas, né, de terror mesmo que a gente sente geralmente quando a gente assiste um filme de terror, alguma série de terror, alguma coisa que causa estranheza na gente coisas ali que é mostrada que foge da nossa realidade, obviamente, claro. Mas, cara, essa série foi muito interessante porque ele trouxe de obras também que eu já tinha assistido. Até esse joguinho aí no final, se eu não tô enganado, acho que foi até o Golas que falou sobre esse jogo, se eu não tô enganado, esse que ele botou agora aí como gameplay, no pinguim. Enfim, tem muitas séries, assim, de terror que eu acho muito interessante, que daria um filme até pra poder fazer, sei lá. Se é que já não tem, né? Bom, gente, eu particularmente não vou ter muita coisa pra falar a respeito, a não ser só ter degustado aqui junto com vocês, vendo o vídeo, sentindo medo, tentando entender a história de cada conto ali de terror, por assim dizer, de cada clippasta. Mas, eu espero que vocês tenham curtido aqui o meu reaction, eu vou deixar o link aí no Dajinkawa na descrição. Espero que vocês tenham curtido o meu reaction, bora dar uma moral pro cara. Quem não se inscreveu no canal dele, se inscreve lá. Se eu não me engano, acho que eu sou inscrito no canal dele, deixa eu só dar uma olhada rápido aqui. Sim, eu já sou inscrito no canal dele, só vou deixar o like aqui, no caso, pra ele. E, cara, eu peço pra vocês fazerem o mesmo também, pra poder ajudar o trabalho do cara a crescer, tá? Porque eu tô vendo aqui que ele ainda tá lutando aqui pra chegar nos 70k, mas, pô, isso aqui é mole pra ele, daqui a pouco ele tá chegando. Bora ajudar o cara a chegar nos 100k. Gente, tamo junto, eu vou ficando por aqui. Sucesso aí pra você, Dajinkawa, e traz mais pra gente aí. Eu acho que já deve ter alguma parte desse vídeo aí, porque ele falou que tem alguns que ele deixou de fora, não sei. Caso tenha, deixe nos comentários, tá bom? De vez em quando também tô pegando alguns comentários aqui também, pra poder ver algum vídeo com vocês, tá? Então, não desanima, se de repente você pediu várias vezes, deixa nos comentários aí que vai ter um dia que eu vou pegar, pra poder ver com vocês, tá? Vou ficando por aqui, só aguardo mais vídeos, até a próxima. E valeu! Tchau! 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 Tchau!